A cidade de Esperantina fica no norte do Piauí, tem 37 mil habitantes e é banhada pelo rio Longá. Nos últimos quatro dias, o município foi o centro das atenções na região dos cocais, com o primeiro festival do peixe. Na praça, os visitantes tiveram a oportunidade em ver de perto várias espécies de peixe. Bem interessante. Já tinha visto algo assim grande de pé? Não, nunca tinha visto. Primeira vez. Quem foi comprar, escolhia o animal ainda vivo, via o processo de abatimento e levava para casa o peixe fresquinho. Este piscicultor comercializa 30 toneladas há quatro meses. Ele trabalha na área há nove anos. O peixe hoje é um alimento muito consumido. Ele é um alimento que, tanto para o jovem, como as pessoas que vão ao médico, sai com a recomendação de peixe, que é uma carne saudável. Todo aquele peixe que você acabou de ver no estande, eles saem desses 62 tanques. Mas, antes disso, esses peixes vêm em fase de alevino, do estado do Ceará, com apenas um grama e meio. E ficam aqui até completar cinco meses de vida. A partir daí, eles são comercializados. Esses tanques em rede, com 350 quilos de peixe cada, fazem parte da Associação dos Piscicultores de Batalha, onde sete jovens envolvidos no projeto viram que, em Esperantina, seria um bom negócio para investir na área. A gente produz o tilápio em tanque rede. A nossa associação, ela tem sete jovens ativos. E a gente começou, no início de 2011, a gente começou com seis tanques, seis tanques usados, e hoje está com 62. Outro forte da cidade são os tanques escavados. Este outro piscicultor possui 22 tanques e cinco hectares de água. Peixe é o que não falta. Lucas usa aerador, uma tecnologia que traz lucros. O custo aumenta pouco e a produção quadruplica, então aumenta o lucro. O SEBRAE dá todo o apoio. A gente coloca a parte das capacitações, os cursos, as oficinas, as consultorias. 27 estandes receberam várias associações que produzem, por exemplo, mel, sabonete, e tem também as mulheres artesãs de Esperantina. É mais uma oportunidade da gente divulgar mais o nosso trabalho, né? É muito importante para a nossa associação. Esse festival, ele alavancou cada vez mais a economia do nosso município, gerou empreendimento, dando então oportunidade aos nossos piscicultores. O movimento das mulheres interestaduais quebradeiras de coco, babassu, deram o ar da graça, cantando e mostrando como é feito o trabalho. O Festival do Peixe também é beleza, com o desfile para a escolha da Miss, Princesa e Rainha Longar. Lila Oliveira! E muita música para fazer o povo dançar. Música O Festival do Peixe é uma realização da Prefeitura de Esperantina. Essa ideia do Festival do Peixe foi mostrar a potencialidade da piscicultura que tem aqui no nosso município. Esperantina, ela produz por ano 1.500 quilos de peixe, né? 1.500 toneladas de peixe. E a gente precisa mostrar para o Piauí, precisa mostrar para a população do nosso estado, para a população do Brasil e aqui, principalmente no território dos cocais, a importância da piscicultura.